Caramba, o Homem de Ferro tá metendo o Brock na Gwynn, eles estão tendo uma batalha, quem será que vai ser o vencedor? Filho, ai eu só sei, eu só sei que não pode bater em mulheres, toma o Homem de Ferro! Mas ele é uma vilã, papai! Ah, ela é uma vilã, então pode... Ah, ele tá... Papai! Bate nele, Gwynn! Nossa senhora, vai, quem será que vai vir? Ih, ela derrubou ele! Derrubou ele, ele caiu aqui. Vamos jogar lá pra baixo pra ela. Para de bater uma mulher. Filho, você vai bater nela! Ih, porque não tem força pra derrubar ela. Cai, cai, caiu! Eu vou te ajudar a derrubar ela, peraí. Desce ela pra mim, papai. Eu quero que eles se batem, papai, pra gente ver quem vai vencer a batalha. Ela desceu, ela desceu milagrosamente. Vai, bate, 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 bate. Não! Filhos! Eu adoro isso, papai, olha! Você queimou os dois, filho, não pode fazer isso. Eles estão se divertindo, olha lá, papai. Eles estão, eles estão sentindo o momento, né? É, olha como eles brindam divertidamente, papai. Deixa eu ajudar eles, peraí. Ah, eu cheguei mais, bebê! Papai, eu adoro brincar. Ele fugiu, papai, ele tá correndo, papai, dá com medo. Toma! Pronto. Papai... Volta, ele tá fugindo, bebê. Ele não pode fugir, não, homem de ferro. Galera, parece que o Homem-Aranha e o bebê Homem-Aranha estão zoando aqui com os heróis, né? Com o herói, né? Que é o Homem-Aranha e com a vilã, que é a Gwennon. E no vídeo de hoje eu fiquei sabendo que o bebê Homem-Aranha vai acabar tacando fogo nas pessoas e vai tacar fogo no Venom, que é o seu arco inimigo, galera. Mas eu quero saber o que vai acontecer pra desenrolar essa história, o porquê que ele vai tacar fogo no Venom e como que o Venom vai ficar depois de pegar fogo. Vai ser muito incrível, muito engraçado. Então acompanha o vídeo até o final junto comigo pra você saber o que vai rolar. Papai, papai, eles não estão mais batalhando, papai. Então eles têm que sair do ringue. Sai do ringue, sai do ringue. Sai do ringue, papai, joga ele. Não! Papai, ela pulou, papai! Ela pulou. Não, bebê, não vai atrás dessa garota! Ah, papai! Ah, papai! Cuidado, filho! Cai no colo do papai! Papai, eu falei que não era uma boa ideia você comprar aquele Motorola. Por que, filho? Ele faz tudo de tudo. Ah, porque não funciona, pai! Ai, filho, me desculpe por dar celular. Toma, trouxa! Eu adoro fazer isso, papai. Eu tô viciada nisso, papai. Mas isso é um pouco quanto errado, hein, bebê? Será? É, se for em vilão, não tem problema. Opa! Olha o carro aqui, papai! Pegou o carro nele! Espera aí, o papai vai entrar junto. Ah, tá pegando o carro, bicho! Ah, explodiu a churrasqueira, alemão! Cuidado, papai! Mas, bacroque, cadê você? O quê? O quê? É o alemão e a drede... Ah, você vai ver! Ô, papai, o que eu tava querendo fazer, papai? O quê? Baixar o Tinder! Por quê, papai? Mas você é muito novinho. Você não vai achar garotas da sua idade. Quem disse que não, papai? Você desconfia do meu potencial, papai? Eu desconfio que crianças não podem baixar isso. É só botar que eu tenho 18 anos, ué! Não! Isso é rápido! Isso é errado, bebê! Papai, me bote! É maus tratos da criança, me ajuda! Processa ele, moço! Maus tratos ao animal! Tchau! Ai, ai, papai! Olha só! Eu vou marcar um encontro com o Venom pra eu matar ele, papai, de uma vez por todas! Ah, mas o papai nunca consegue matar ele! Você acha que você é um bebezinho que usa fralda e ainda vai conseguir matar? Se eu sei voar com o carro com dois anos, eu sei matar alguém, não, pai! Ai, meu Deus! Não sei, não, hein, bebê? Papai, mas você não mata ninguém porque você é um super-herói! Eu não sou super-herói! Eu sou filho do super-herói! Posso ser quem eu quiser! Então, papai, já que você não vai deixar eu matar ele, eu vou ter que te jogar lá no rio! Não, filho! Eu tô preso! Eu sinto segurança! Tchau! Tchau, papai trouxa! Galera, parece que o bebê Homem-Aranha se livrou do seu próprio pai pra derrotar o Venom de uma vez por todas! Bora acompanhar essa jornada até o fim! Ai, agora cadê aquele Venom, aquele feio, aquele maluco, aquele maldito do Venom! O voz de graça de que ela viste! Venom! Cadê você, Delícia? Hã? Ele tá aqui! Já sei, eu vou usar o chip inibidor contra ele pra matar ele! Venom, o que você tá fazendo, Venom? A dança com a pata, enrola na coxa e vai, ai, descendo até, ai, o chão! Nossa, o Venom é invertebrado! Na lemoleta! Ah, Venom! Eu tenho o Homem-Aranhas e eu vou acabar com você, bebê! Ainda bem que eu te encontrei! Você sabe o que eu vou fazer com você, Venom? Calma! O que você vai fazer comigo? Nada, porque você não tem força pra isso! Venom, tenta falar, senhor! Ah, e você quer gastar com a minha voz? Ah, o que? Você quer acabar com a minha voz? É, sem medo! É, pra te ferrar, seu trouxa! Olha só! Dá pra lá pra mãe! Ô, Venom! Aqui! Tem uma moça que me ligou, uma tal de Dreadhote! Ela queria falar com você! Ah, o que? Adoro ela! Ah, olha só, Venom! Ai! E aí, bebê! Você tá gastando demais! Ah, exogerei na brincadeira! É brincadeira só! Muito! Ninguém vai entender isso, não! Olha só, Venom! Aí, vai! De quê? Olha só, Venom! Tem uma parada pra falar pra você, cara! O que foi? Eu trouxe uma coisinha que você vai amar! Olha isso aqui! Tá vendo, meu amor? Não, não, não! Fogo, não! Fogo, não! Fogo, não! Fogo, não! Tu gosta de fogo, né, vagabundo? Tu gosta, né? Não, não, não! Aí, ó! Errou! É um vesgo! Vamos ver se você me acerta, então! Vamos ver se você me acerta! Você não vai ser tão divertido de queimar, não! Vai ter que ser NPC teu! Ah! Ai, ai! É! Você quer ver uma coisa? Olha, vai pra trás dessa pedra! Quer saber, Venom? Vai pra trás daquela pedra! Eu vou chamar o teu filho, porque teu filho vai se juntar comigo e vai matar você! Ai, ai! Dá muito trabalho, hein, bebê! Ai, ai! Enquanto ele vai configurando lá, eu vou matando o coiote! Toma, coiote! Droga! Não posso que eu tenha botado o coiote! Bota aqui, coiote! Cadê? Bota aqui! Bota aqui, coiote! Cadê o coiote? 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 Cadê o coiote assado, pessoal? Pra todas nós! Prontinho! Vai estar frito! Agora, deixa eu dar uma olhada se ele fez o NPC! Não pode ser invisível, senão ele não tem efeito de burning! Ai, ai, caramba! Tomara que ele tenha efeito de NPC com 999 de vida! Vai ficar muito divertido sua aventura, pessoal! Agora tem que achar o filho dele pra matar ele! Deixa eu ver! Ih, ele já tá ali, ó! Meninho, veloninho! É que estreme! Toma! Ih, ele fez o invés! Oi, como está você? Olha, bebezinho! Eu paro de matar meu pai! Olha o que você fez com meu pai! Bebê, papai! Papai, vem! Ó, bebê! Ah, o que foi? Vou te dar um soco pra sua voz ficar ativa! Ai! Ai, mas bebê! Eu sou filho do Vino! Meu Deus, meu Deus! O seu papai aqui, ó! Vim lá lá! Quer saber o que eu vou fazer, então? O quê? Vou fazer uma coisa que você vai odiar! O quê? Eu vou falar besteirinha! Ai, eu faço não! Olha só! O Vino também! Olha o que eu vou fazer! Vem cá, vem cá, seu otário! Tá te vendo? Isso aqui é por tanto que você fez com meu pai, vagabundo! Nossa! Olha com quem que eu vou acabar aqui, ó! Olha com quem que eu vou acabar! O seu papaizinho! Ele vai morrer! Toma! Toma, papai! Não, papai, não! Não! Irra! Não! Eu vou correr! Não, papai, não, papai, não, papai, por favor! Pronto! Seu papai foi acabado com o poder do Little Venom! Ah, quer saber, Little Venom? A gente pode fazer uma batalha entre meu papai e seu papai! Ai, meu Deus do céu! Mas os nossos papais estão mortos! Eu vou falar com meu papai e ele vai acabar com você! Papai! Eu vou falar com ele! Vamos fazer um duelo! Galera, parece que os dois bebês vão botar o Homem e a Aranha com o Truveno, um batalhão! E eu tô muito ansioso pra saber o que que vai rolar! Então fica no vídeo até o final pra gente ver essa batalha! Prontinho! Meu papai já tá batendo no seu, trouxa! Ah, tá nada! Ele vai apanhar esse papaizinho! O meu pai é muito forte! Vai, papai! Vai, papai! Nossa! Não, papai! Não, papai! Não, papai! Isso, vai! Ah, droga! Não dá assim que eu vou falar! Papai, pega um negócio aí, quer ver? Eu vou dar um negócio pro meu pai! O que você vai dar pro seu... Nossa! Seu pai bate no meu, meu não bate nada! Vai, papai, seu burro! Por isso que você sempre perde! Hã? Ele tá usando um cacetete, cara! Ah! Será que ele vai... Eu vou dar um big perda pra ele! Pronto, big perda, papai! Acaba com... Papai, é big perda, seu besta! Ele tá usando o megalodão pra bater no meu papai! Peraí, pai! Eu vou dar... Era pra dar uma big perda pra ele! Ai, droga! Pronto, uma chandinha! Não! Será que o meu ele vai pegar uma minigun? Tira! Me põe o olho! Fica trocando! Pai, burro! Ai, droga! Não, vai! Ah! Ai, papai, por que você fez isso? Os dois morreram, amiguinho! Os dois morreram e seu papai ia pegar agora uma big perda! Agora já era! Mas é isso, né? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aventura aqui, essa brincadeira que a gente fez aqui, Super Varza! Até a próxima! Valeu, falou e fui! Falou!